Oi gente, fala sério meninas, quem precisa de academia? Qual a dona de casa que precisa de academia? Se bem que eu não sou um exemplo de dona de casa, aquela que limpa a casa todo dia, deixa tudo organizado, bonitinho Eu quero fazer muitas coisas, então a minha casa eu vou fazendo o mais necessário primeiro Eu limpo um vidro cada semana, hoje eu limpei a janela do meu quarto e assim vai vai Mas gente, é muito serviço, dona de casa tem muito serviço Eu admiro as minhas amigas, dona de casa que conseguem manter tudo organizadinho Tudo limpinho Mas, eu não sei vocês, mas eu encaro a faxina como uma academia Pra mim é como se eu estivesse na academia me exercitando Porque cansa e você soa, não sei se é porque eu sou meio sedentária, gente Por causa da mercearia, às vezes a gente fica muito tempo só em pé Conversando, né? Mas, serviço de casa é cansativo Olha, as donas de casa estão de parabéns Eu sei que pra mim o serviço é uma academia Mas é muito bom, eu faço serviço de casa Não faço serviço de casa reclamando, não faço serviço de casa mal dizendo Porque tá certo que a gente não gosta de ver, às vezes você faz o serviço e não gosta de ver bagunçado, né? Mas se tá bagunçado é porque tem gente ali, entendeu? Tem mais gente com você Mas a gente, mesmo que você esteja trabalhando, cansada, mesmo na correria A gente tem que dar graças a Deus, né? Porque se você tem uma casa pra limpar, é motivo de você agradecer Se você tem produto de limpeza pra usar, é motivo de agradecer Então, gente, vamos olhar tudo de um lado bom, né? Eu costumo fazer as coisas, tudo que eu vou fazer Tudo que acontece, eu procuro olhar o lado bom da situação, né? Pense bem o lado bom da faxina Você emagrece, né? Você tá cuidando da tua casa Você tá se exercitando, né? E você tá cuidando das tuas coisas, né? É coisa da gente Dizem que a minha casa, a minha casa, gente, é pequena Imagina se fosse uma casa grande Eu não ia dar conta Eu já não dou conta, né? Quem me conhece sabe que Eu faço o que eu posso Ai, gente, mas é Mas é interessante, né? A gente para pra pensar Como que a gente encara até a faxina da casa Como que vocês encaram a faxina de vocês? Vocês odeiam o dia de faxina? Eu não tenho dia de faxina É a hora que eu resolvo fazer Tá? E tá tudo bem Né? Você é dona do teu serviço Não é porque as outras pessoas fazem assim Faz assado Que você tem que fazer igual aos outros Né? Cada um tem o seu ritmo Cada um tem o seu jeito E tá tudo certo Importante você ser feliz na sua casa Não é verdade? Mas é isso, gente Eu vou terminar o serviço aqui Já passei pano na casa Daqui a pouco É só fazer almoço E outra hora a gente conversa mais um pouquinho Tá bom? Tchau, gente Fica com Deus Tchau